Tenham crianças? Estão prontas para encontrarem os ovos de Páscoa? Sim! Eu amo procurar ovos de Páscoa! Ok, vamos lá! Preparar! Apontar! Vai! Ovos de Páscoa vou procurar Com sua ajuda encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou procurá-los um a um Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los, vocês vão ver Ovos de Páscoa vou procurar Com sua ajuda encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou encontrá-los um a um Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los, vocês vão ver Vou encontrá-los, vocês vão ver Ovos de Páscoa vou procurar Com sua ajuda encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou procurá-los um a um Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los, vocês vão ver Muito bem, vocês encontraram Todos juntos participaram Concluíram essa missão Quantos ovos, que emoção Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Todos os ovos que escondi Foram achados, estão aqui Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Que bom que a Páscoa chegou Eu amo procurar os ovos de Páscoa Comemos tanto chocolate Que nos divertimos muito A Páscoa é sempre cheia de surpresas Este filme é muito assustador Olhe, querida Parece que o White está com medo Ele não está com medo Ele apenas precisa usar o banheiro Não, eu não quero Eu quero assistir o filme Você precisa ir Não segura Isso não faz bem Eu quero fazer xixi Baby Shark, tudo bem Você está a demorar Se não sabe o que fazer A mamãe vai te ensinar Já me sinto bem Me sinto em paz Lavei minhas mãos Eu sou capaz Irmãzinha, como está? Vejo que está sofrendo Eu te espero Eu te espero pra brincar Mas vão logo ao banheiro Já me sinto bem Me sinto em paz Lavei minhas mãos Eu sou capaz Irmãozinho, como está? Irmãozinho, como está? Não segura em muito tempo Venha cá, vou te mostrar Como usar o banheiro Já me sinto bem Já me sinto bem Me sinto em paz Lavei minhas mãos Eu sou capaz Já consigo ir sozinho Meu irmão me ajudou Eu já sei o que fazer Eu nunca mais erro, não Já me sinto bem Me sinto em paz Lavei minhas mãos Eu sou capaz Se você precisar ir no banheiro Não espere Isso não faz bem pra você E se precisar de ajuda Não tenha medo de pedir Você não me pega Vou pegar sim Cuidado Não se preocupa, Charquito Eu estou aqui pra te ajudar Oh não, oh não Alguém me acuda Estou me apuro Preciso te ajudar Olá meu amigo Eu vou te ajudar Conte comigo É só me chamar Ah não, oh não Alguém me acuda Estou me apuro Estou me apuro Preciso te ajudar Olá meu amigo Eu vou te ajudar Conte comigo É só me chamar Ah não, oh não Alguém me acuda Estou me apuro Estou me apuro Preciso te ajudar Estou me apuro Preciso te ajudar Olá meu amigo Olá meu amigo Eu vou te ajudar Conte comigo É só me chamar Olá meu amigo Eu vou te ajudar Conte comigo É só me chamar É só me chamar Se você ver Se você ver alguém Em apuros Sempre ajude Ajudar os outros É super divertido E se você ajudá-los Eles começarão A ajudar os outros também Você vai ver Calma A sopa está muito quente Você pode se queimar Você pode se queimar Ai Está quente Está quente Toma Beba um pouco de água Vai melhorar Estava bem quente Eu me queimei Preciso de ajuda Me machuquei Na queimadura Coloque água Para curar E não doer nada Estava bem quente E eu me queimei Preciso de ajuda Me machuquei Me machuquei Na queimadura Coloque água Coloque água Para curar E não doer nada Estava bem quente E eu me queimei Preciso de ajuda Me machuquei Na queimadura Coloque água Para curar E não doer nada Estava bem quente E eu me queimei Preciso de ajuda Me machuquei Na queimadura Coloque água Para curar E não doer nada A comida da mamãe é tão cheirosa Calma! Tem que esfriar Antes de comer Vamos soprar Assim esfria mais rápido Lembre-se Devemos sempre ter cuidado Com as coisas quentes Vamos lá, Shakira Vamos pegar os ladrões Ser policial é muito divertido Se fôssemos policiais Faríamos tantas coisas emocionantes Eu sou um policial Estou pronto pra te ajudar Se perder o seu gatinho Vamos com certeza achar Você pode me chamar Você pode me chamar Se te ajuda Precisa Estou aqui pra te proteger Sempre vou te defender Sempre vou te defender Eu sou uma policial Estou pronta pra te ajudar Se do trânsito Se do trânsito Se do trânsito você tem medo Se do trânsito você tem medo Acidentes vou evitar Você pode me chamar Se do trânsito você tem medo Estou aqui pra te proteger Estou aqui pra te proteger Sempre vou te defender Eu sou um policial Estou pronto pra te ajudar Se alguém roubar suas coisas Te ajuda a encontrar Você pode me chamar Se te ajudar Se te ajudar Se te ajudar Estou aqui pra te proteger Sempre vou te defender Eu sou uma policial Estou pronta pra te ajudar Se dos carros você tem medo Se dos carros você tem medo Eu te ajudo Atravessar Você pode nos chamar Se te ajudar Estou aqui pra te proteger Sempre vou te defender Ser policial é tão legal Você pode fazer Tantas coisas legais Como ajudar os outros Quando eu crescer Eu quero ser o melhor policial Vem, Charquito Me pega se você pode Meu joelho Não se preocupa, querido Mamãe vai cuidar de você Mamãe, mamãe, me ajude Meu joelho machuquei Assim, Doutor, não dá pra brincar Vem, mamãe, me ajudar Calma, filho, não chore mais Você vai ficar bem Tudo isso passará Vai poder brincar também Mamãe, mamãe, me ajude Minha cabeça machuquei Assim, Doutor, não dá pra brincar Vem, mamãe, me ajudar Calma, filho, não chore mais Você vai ficar bem Tudo isso passará Vai poder brincar também Mamãe, mamãe, me ajude Novamente me machuquei Assim, Doutor, não dá pra brincar Vem, mamãe, me ajudar Calma, filho, não chore mais Calma, filho, não chore mais Você vai ficar bem Tudo isso passará Vai poder brincar também Mano, mano, me ajude O meu braço machuquei Assim, Doutor, não dá pra brincar Vem, mamãe, me ajude Vem, mamãe, me ajude Calma, mamãe, não chore mais Você vai ficar bem Tudo isso passará Vai poder brincar também Brincar no gelo é sempre divertido Mas se você não tomar cuidado Pode se machucar Se isso acontecer Não fique com medo De pedir ajuda E certifique-se De ter alguns curativos em mãos Feliz Natal! Surpresa! Você é a melhor mãe do mundo Obrigado por sempre cuidar de nós Muito obrigado, crianças Mamãe sempre cuida de mim Ela é tão inteligente Quando algo eu não sei fazer Ela me ajuda a aprender Amo minha mãe A amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar Mamãe sempre cuida de mim Quando estou doente Toda vez que uma gripe eu pegar Uma sopa quente Uma sopa quente não faltará Amo minha mãe A amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar Mamãe sempre cuida de mim Mesmo se não posso dormir Mesmo se não posso dormir Me abraça bem quentinho Cantando uma música bem baixinho Amo minha mãe Amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar Mamãe sempre cuida de mim Mamãe sempre cuida de mim Me ajuda a me divertir Ela gosta de brincar Mesmo que não devem dominar Mesmo que não proteja em homem Mesmo que não tenha jogado Mesmo que não peça de eu Amo demais Amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar As mães são as melhores! Elas sempre cuidam de nós! Nos ajudam e nos amam! Não importa o que aconteça! Nós te amamos muito, mamãe!